No vídeo de hoje, galera, nós vamos fazer uma competição pra atravessar a piscina em uma ponte! E vai funcionar da seguinte forma, cada um vai atravessar de uma vez, só que enquanto a pessoa está atravessando, os outros vão poder atrapalhar, cara, de todas as maneiras possíveis. Atrapalhar é tudo mesmo! A pessoa vai realmente atrapalhar jogando bexiga, vai jogar jato d'água, vai jogar com aquelas vape lá, mangueira, cara, vai ser muito doido, e a pessoa vai tentar atravessar, ela vai atravessando, 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 e ela vai ter que ir e voltar! Nossa! É complicado! É bem difícil, bem tenso! Pode correr em cima da taba? Não, ela tem que ir andando! Tem que ir andando, tá? Não pode correr, vai andando e tal, e aí tem que ir e voltar, fechou? O objetivo é realmente conseguir ir e voltar, não pode cair, se cair já está desclassificado. E aí a gente vai ver quem consegue realmente fazer isso, fechou? Todo mundo vai participar aqui, vai participar Joãozão, Paramoscoz, Carolzinha e Querido! Exatamente! E vamos lá, vamos ver quem que vai ser o primeiro! Bora lá, galera! É o Zó Resende e vamos nessa! 2 a 1 então, pra ver quem vai começar! 2 a 1! Pedro! Alô! Não, tirou 2! Aonde? Você tirou 2! Caraca, por que eu tenho tanto azar? Não, você não tem sorte! Na verdade, isso pode ser sorte! Sorte no amor! Sabe por que você é sortudo? Não! Porque eu queria que você fosse o último, que aí eu saberia quanto de força você colocou em mim! Entendi! Entendeu? E eu ia descontar em você! Beleza, então agora quanto de força você colocar em mim, eu vou colocar em você! Pois é! Fechou! Boa! Então, vamos lá, vamos começar esse negócio! Sou o primeiro, já estou posicionado e velho, eu vou falar um negócio, eu tô preocupado em tomar nas partes baixas, então eu vou me preparando, eu vou tipo, me protegendo, só que ao mesmo tempo, tem as donas das mangueiras ali! Entendeu? Então assim, ai caraca, velho! Eu vou assim, ó! Entendeu? Vai, meu irmão! Olha, eu tenho que ir e voltar! 3! Cara, andando! Vai correndo lá! 2! Véi, olha, eu vou falar! Já quero deixar claro pra todos aqui presentes, o que vocês fizerem comigo, vai ser 3 vezes ou mais pior! Então já vai ser pior, vamos arrebentar com ele! 3, 2, 1 e valeu! Vai, amiga, toca nele! Ai! Porra! Ai, amiga! Vira na perna, vira na perna! Fui! Ai, foi doidinho! Tô voltando! Fui! Vira na perna, vira na perna! Vira na perna! Ai, cara! Ai! Acabei! Acabei! Vem! 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 Agora eu vou pegar todo mundo! Agora eu vou pegar! Uh! Uh! Tô tudo... Nossa, eu quase derrubei ele várias vezes! Não, eu acertei uma nele que, pelo amor de Deus! Bambiei a perna várias vezes! Mas eu acertava na bunda dele, ele bambiava! Cara, que quase você caiu! Foi feliz demais, velho! Vamos lá, agora eu vou escolher quem vai! E eu vou escolher aqui, Carolzinha! Êêêê! Vamos! Carolzinha posicionada ali, hein? Pronta! Detalhe! Precisa ir andando! Tá bom! Mas, ó, os meninos estão lá, eles são mais fortes que eu e a Ana! Então tem que estar mais de longe! Por quê? Aí, agora eles vão controlar a força do negócio! Agora você cria as regras do jogo! Quem é mais forte, a água vai mais forte! Como assim? Só porque a Carolzinha parou isso, agora eu vou pegar muito mais pesado! Vai! Três! Vai, amiga! Dois! Ele tá na maldade! E vai! 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 Atacar! Nossa! Nossa, que desistiga! Eu tô me torno! Ah! 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 Não, 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 é boa! Você vai dar duas! Não, 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 não pode assim! É muito! Acertei sim! Não, não pode ficar aqui, não! Eu acertei sim! Parece a minha avó jogando! Eu acertei sim! Você também, Cavalheiro! É muito difícil! É, dá umas bombeadas na pele! Olha aqui, Pedro Afonso, o que você fez! Dá umas bombeadas! Ó, a gente já foram muito nessa rodada, hein? Olha o que ele fez em mim! Se eu soubesse que vocês iam jogar assim... Ah! Gente, eu joguei! Carolzinha, quem vai agora? Querino! É! Yes! Eu só peço o seguinte, por favor! Resende e Ana na bexiga, por favor! Boa! Fechou! Ah, não! Você não pede nada! Você vai começar a morar! Isso não vale! Aí você já deu vantagem! Querinão, preparado? Cara, eu nunca estive tão tranquilo na minha vida! Vai! Vamos ver! Só tem noobs aqui! Detalhe, você não pode correr! Não, sem correr! Andando! Não, eu vou andar feito uma lesma! 3, 2, 1 e valendo! Ai! Ai! Caramba! Caiu igual uma marmota! O que que aconteceu, cara? Velho! Ai, caramba! Você acertou umas mãos em paz! Caramba, velho! Isso é bom! Isso é bom! Cara, o que que aconteceu? Mano, ele caiu muito rápido! Foi bom! Ele caiu igual um pudim, velho! Pô, tá muito marcado, velho! É, querido! É! Nossa! É bom, velho! É bom! É bom! Eu tô chocado! Eu não imaginava que fosse ser tão assim, velho! Então, até agora, eu e a Carol conseguimos! Querido, desclassificado! Não, peraí! Vamos lá, boa! Não valeu! Não valeu! Volta! Eliminado! Eliminado! Quero ver! Tchau e benção! Agora, ó! Quem vai? Agora eu quero que a Ana Moscone vá! Nossa! Eu falei que esse desafio aqui é extremo! É difícil! Atravessar a ponte, normalmente já é complicado! Mas, desse jeito, é muito difícil! Então, vamos lá! Ana Moscone! Eu tô não preparada, não! 3, 2, 1, e vai! Ana Moscone! Ana Moscone! Mais uma que caiu! Não teve a base! Por enquanto, só eu e a Carol! E agora, gente, o João é o último! Eu vou pegar todo mundo com raiva! O João, a gente vai ter que usar todas as forças possíveis! Todas, todas! Eu vou rolar! Pega a rede de pescar ali, ó! De piscina! E vamos cutucar ele! É, para ele tirar a força de onde a gente não tem! Joãozão! 10 da praça, rapaz! Vamos lá! Eu queria que ele comecei aqui, velho! Ô! Ué, que isso? Tem que ir andando! 1, 2, 3, e vai! Vai, Pedro! Na cara! Na cara! Ele vai cair! Vai, cara! Na cara! Vai! Vai! Muita força! Vai! Muita força! Vai! Muita força! Muita força! Vai! 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 Vai, amor! Na cara! Na cara! Na cara! Na cara! Ele vai cair! Ele vai cair! Vai! Na cara! Vai! Ele não caiu! Vai! Ele quase caiu! Vai! Cair! Aaaaaaah! Nossa! Eu quase caí, velho, na minha tática foi muito boa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pegou aqui, ó. Na minha tática eu fui boa, eu fui assim, ó. Cara, ô, não, mas, cara, a gente quase derrubou ele. Quase. Ele vinha olhando pra gente, um acertava, outro acertava. Sabe o que aconteceu? A gente foi. Teve uma hora que eu joguei, ele defendeu e você jogou. E eu já joguei outra. Pegou aqui, ó. A estratégia era essa, porque o tempo dele acertar uma já tá jogando. Eu tava tentando, foi assim, ó. Não, foi próximo essa. Nossa, foi muito boa essa. Vai de novo, vai de novo. De novo. Essa foi muito boa, essa foi muito boa. Mano, muito louco, velho. Mano, eu queria, meu gente, eu queria. Você é péssimo. Eu gritava mesmo, joga na cara, na cara. Não, ele tava na cara, eu tava vendo a hora que ia vir na minha cara, dando a Moscone. Quase uma hora. Quase, porque ele tava no caminho. E eu, quando eu cheguei ali, eu não sabia se eu ia contar, eu ia chegar lá e eu ia mais. Olha a carriga dele também. Ah, neném. Meu amigo, olha aqui. Não, não. O João foi, o João foi o que mais tomou. Não, ele tomou. Ele tomou. Você tomou. Então não parava de tomar, velho. Você ficava assim, ó. Você tomou e foi muito. E você quase caiu aqui uma hora. Ele falou assim, eu vou apanhar, mas eu vou continuar. É, eu tenho. Entendeu? Galera, esse foi o vídeo do Atravesse a Ponte Extrema. Gostou? 100 mil likes, hein? Deixa um joinha aí. Lembra de seguir a gente aqui. Próxima vez. Segue. Deixa muito like aí, que vai colocar ratoeira na ponte. Não, vem dado. Não, vem dado. Nossa, vem dado, vai ser muito bom. E outra, a gente ainda tem que executar essa ideia de pôr jacarés na piscina. Ah, claro. De verdade. Ele quer. Ele não pendura nem na ponte lá e vai te dizer o que ele pode fazer. Eu vou no banheiro, faço uns jacarés e jogo. Aí não, eu prefiro que não. Um beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau.